Eu sabia que tinha uma nação que cantava Fazia chegar a rainha do mar Eu precisava de imaginação Se eu cantasse era feliz, se não ia chorar Se todas as ondas que eu contei em alto mar Têm a beleza que a princesa derramou Do ar, vou cantando e vou tocando Vou cantando e vou tocando Vou cantando e vou tocando Eu sei que ela vem do mar Aria e aria e aria Aria e aria e aria Aria e aria e aria Faz o meu e leia Aria e aria e aria e aria Aria e aria e aria Faz o meu e leia Aria e aria e aria Aria e aria e aria Aria e aria e aria e aria